Em Evidência com Emílio Paganin Apoio Cultural, Madeireira Visiac, onde você encontra tudo para sua construção, com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Pessoal, dá só uma olhada aqui em que eu encontrei, Paulinho, é um prazer te rever, grande músico da Roupa Nova, sempre em Evidência comigo aqui. Valeu, obrigado. Um abraço, Carlos. O programa Em Evidência com Emílio Paganin presta uma homenagem ao grande cantor Paulinho, vocalista do Roupa Nova, que nos deixou aos 68 anos de idade após contrair o Covid-19. O artista faleceu na data de 15 de dezembro de 2020. Ele havia feito um transplante de medula em setembro, contraiu o Covid-19 e veio nos deixar vítima do coronavírus. O programa Emílio Paganin presta essa merecida homenagem, selecionando trechos de shows e das entrevistas que o cantor nos deu. Sempre nos recebeu com muita simpatia e muita humildade e com muita tristeza que a gente presta essa homenagem merecida a esse artista que deixou um legado incrível, que jamais vai ser esquecido pelo público. A família do Paulinho e a família do Roupa Nova, nossos sentimentos. A família do Roupa Nova, nossos sentimentos. 34 anos de sucesso. Como que vocês aprenderam a lidar com a fome e com a falta de tempo com a família? Porque é uma correria, né? Amanhã vocês estão em Santos, a agenda está corrida de vocês. É, a falta de tempo com a família é uma coisa que a gente vai se habituar, não tem jeito, tem que ser. O público é uma coisa que a gente aprendeu da época do baile, pô. Fegara então, principalmente, é um cara que tem uma dinâmica pra resolver repertório, tal. Quer dizer, a gente vem aprendendo durante esses anos todos. São 34 de Roupa Nova, mais não sei quantos de funk, não vou falar, porque aí entrega o ouro. Mas, eu acho que a gente vem aprendendo assim, durante esses anos todos, durante o decorrer da nossa carreira. É uma coisa, a família entende, a família sabe que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por prazer de tocar. A gente não é obrigado a estar aqui, nós estamos aqui porque nós queremos. A gente faz questão de estar. A família entende isso. A gente gostamos. Por isso que além do talento, é o que a gente faz, o que a gente gosta, a gente faz bem feito, né? Pô, eu acho que junta o talento e junta a vontade de fazer. 34 anos de carreira, tem um momento especial que marcou mais? Acho que tem alguns momentos. Tem um momento, acho que do primeiro show que a gente estava fazendo, que o Milton Nascimento comprou ingresso. Estava na fila comprando ingresso pra entrar. Que prestígio. Pô, que prestígio. O nosso padrinho, o nome Roupa Nova, vem da canção dele, a canção Roupa Nova, né? E o Milton Nascimento, a gente em Portugal, uma bandeira do Brasil, jogada assim. Cara, é impressionante. Pô, rock in Rio, uma porção de coisa ali. Só eu e você. As pessoas, o comentário que elas fazem e tudo mais, a gente tem consciência de que a gente se tornou parte da vida de muita gente, né? Eu acho isso fantástico, me sinto até honrado. Cada público é um público e eu acho que a gente, por graça de Deus, temos sido muito bem recebidos em tudo. O Rocha, Eduardo Souza Neto, Milton Nascimento, como vocês falaram, são pessoas que incentivaram e apoiaram vocês no início da carreira. Tem mais alguém que eu esqueci de citar? Não, tem um cara também, um falecido, um grande amigo da gente, chamado Márcio Antonucci. Foi um cara também que ajudou muito, deu muita força pra gente, sem dúvida. Fora os outros três, que também deram uma grande força no nosso trabalho. Eu queria agradecer mais uma vez o Roupa Nova, foi uma honra, agradecer o produtor de vocês, eu queria que ela mostrava. Sempre quando a gente aborda o Sérgio, sempre gente boa, que Deus te conserve assim, que você fique à vontade pra se despedir. Obrigado, é um prazer estar de volta na Araraquara. Um abraço, um beijo pra galera toda e um apresentão, um beijo pra vocês no Evidência. Obrigado, Paulinho. Valeu, parceiro. Aí, galera, nós estamos no Roupa Nova. Estamos juntos com vocês, no Evidência, com o Emílio Pagani, é um prazer. Valeu. Vamos aproveitar. Paulinho, como você se sente, né, gerações e gerações, o que a gente estava conversando, tem a molecadinha nova, o pessoal mais velho, todo mundo, vocês marcaram a vida de muita gente. Como é isso, cara? Cara, de acordo com a pesquisa do FH, 75% do nosso público hoje está entre 15 e 25 anos, quer dizer, é uma renovação maravilhosa, significante. E eu acho que isso dá um gás pra gente pra mais uns... 300 anos. Uns 300 anos, se Deus quiser. Quais são as fontes? Galera, dá uma olhada só, que satisfação, programa em Evidência, com roupa nova, não preciso falar mais nada, né? Tanto sucesso, 34 anos, primeiro parabéns por mais uma vez um show maravilhoso. Tanto sucesso. Tanto sucesso.